Opa, e aí fala galera, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Arquid Plays e agora seguindo a nossa saga aqui de Chernobylite E no último episódio a gente fugiu por pouco galera, por pouquíssimo do Stalker que perseguiu a gente E naquela mesma missão, o nosso amigo Mikhail, ele acabou utilizando uma bomba lá, ele acabou se perdendo ali os componentes químicos E ele acabou ficando preso naquele local onde ele explodiu a bomba Matou todos os inimigos, beleza? Mas ele pediu nossa ajuda agora pra tentar salvar ele A gente precisa de uma máscara de gás, que eu não tenho Tentei construir, mas eu não tenho componentes, eu tenho como construir ela, mas faltou ali os componentes pra isso Mas ele deu a dica que no entorno do prédio onde ele está, teria uma máscara lá e tal Então a gente vai procurar essa máscara e tentar entrar no prédio pra salvar ele, vambora A princípio é isso a missão, mas se acontecer mais alguma coisa no entorno A gente pode tentar fazer Eu tô com um kit de chaveiro, então tem um local que eu posso visitar depois pra dar uma olhada Aqui é a missão, Mikhail em Apuros E aqui tem um andarilho, então a gente pode seguir aqui no andarilho, dar uma passadinha aqui e depois ir lá em cima E aí depois de tudo isso a gente pode ainda pegar e tentar abrir aqui Então vambora Vamos ver se aqui é o prédio que eu tava Tô escutando alguma coisa no fone, parece passos Tem alguma coisa aqui dentro, galera Ó, tem umas caixas verdes ali que eu não peguei Aqui eu não lembro se eu peguei tudo, galera E aí, cheio de chernobilito aqui também, ó Galá, galera Eita Matei Ó, a princípio sim, ó O foda desse bicho é que, tipo, não é só atirar nele Ele tem umas partes mais brilhantes E é nessas partes que a gente tem que acertar o tiro Então... Ah... Tem uma estrutura central aqui E aí 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 a estrutura central aqui. Ah, tá ali, ó. Tá aqui na frente. Inimigo logo à frente aqui, galera. Ó, vamos usar o arbusto. Eita! Ó, voltou, voltou. Nossa, cara. Tem um monte aqui, né? Ó, tem um voltando lá. É, galera. Acho que eu vou abortar essa missãozinha aqui. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Pô, se tem nada aqui, só radiação. Ó, por que aquele cara não me viu aqui, galera? Eu tô com Stealth nível 2. Deixa eu mostrar aqui as habilidades. Não, putz. Me enganei. Falei besteira. Não, não, não. Ignora o que eu falei. Eu não tô com furtividade nível 2, não. Tá, aqui é o prédio que eu tava, né? Beleza. É o prédio que eu tenho que entrar. Acho que é esse outro do lado aqui. Olha isso, galera. Escopeta. Nossa, mas deu muito a pena aí. Nossa, uma dozeira. Oficina de Campo de Armeiro. Ah, eu posso fazer as modificações nela aqui, ó. Ah, interessante. Bacana. Esse prédio aqui também é muito bom. A primeira vez que eu venho aqui tem muito item. E foi bem nesse prédio que a gente deu de cara lá com o Stalker, né? Conseguimos fugir ali nos 45 do segundo tempo. Eu nem sei se eu cheguei a ver tudo que tinha aqui. Não. Ó, tem um guarda ali na porta, ó. Vou tirar os caídos de uma porta geografia ao ilegalistra! Ah, tem um guarda de smokedlak praça! Se背, ela consegue culture captioning não, olha só! Tem um guarda ali na porta! Meu guarda, nossa. E tem algo padrão aqui que estão nosla, eu só pegarOU ali com a sua taxa. E坐 em um guarda ali com a autoha. Gabriel abre! Ó, achei a máscara de gás. Aqui ó, o que me caiu falou, ó. Vamos mover para o menu rápido e botar aqui no set. Ih, tô vendo barulho de tempestade aí. Ó, acho que o guarda vai passar aqui, né? Ah, te peguei. Eita, passou um bem ali. Ó, me caiu, deve estar por aqui. Ó, a gente tem que encontrar ele. Lembrando que eu também não sei se não tem a guarda aqui dentro, né? Então tem que ir bem na manha. Será que é ele ali, ó? Não. Onde é que você me caiu, tá, cara? E o foda é que ali não adianta nem eu derrubar um, porque tem vários, né? Quando eu derrubo um, vai ter outro, outro, outro. Ó, tem uma marcação amarela ali, ó. Pode ser que seja ele. Ó, ué. Mas mudou agora a marcação lá pra cima. Ah, tá. Aqui, aquela primeira marcação ali era só pra me pegar a máscara, caso eu não tivesse, né? Tá, então agora sim a gente vai ir. Opa! Ó o esconderijo aqui, galera. Ó, o Duca, galera. Olha que louco. Eita, pra ela não dar. Eita, aqui, ó. Dá pra usar o combustível aqui, ó, galera. Vamos libertar aqui. Ó, pegamos o Chernobylita. Munição pra revólver. Ó, tem mais coisa ali, ó. Ó, aqui não tem nada. Ó, mais Chernobylita. Ó, só em questão de itens, essa missão aqui já tá sendo um sucesso. Por aqui, ó. Vamos lá, como é que eu entro aqui, galera? Ó, mais fumaça lá. Ó, mais escada aqui, ó. Vamos ver se é por aqui. Ó, vamos ver se é por aqui. Ó, vamos ver se é por aqui. Eita, cara. Tá tudo certo pra dar errado, cara. E, como é só a piscar minha tela, hein? A gente usa a piscar minha tela, assim, a piscar minha tela. Tchau, gente. Gostaria, gente. Então, vamos ver se é por aqui. Fumaça aqui. Fumaça aqui. Fumaça aqui. Eita, não consigo abrir a porta! Eita, fodeu, hein? Bah, não dá pra abrir a porta aqui, fodeu! Acabou até a lâmpada aqui do bagulho! Ah, ele aqui, ó! Mãe, você trouxe um cristal? Ele é um cristal! Ele é muito preciso! Ele é um amfetamina, que é? É um homem, verdade? É um algum tipo de narco. Segue! Segue! Ele é um cristal! Ele é um cristal! Ele é muito útil! Por favor! Mamma! E agora, galera? Pessoal, sai daqui, pessoal! Puts! Eita, galera! Qual que é o objetivo, galera? Vi15! Eita! BATHA! Apelläm! Tudo bem, né? Mas eu tô meio que trancado aqui, e aí? Tem um negócio ver tomando conta da tela. Ah, já tá outro barulho aqui, já. Não! Por que esse cara não levanta, velho? Ó, 35 segundos, Stalker Sombrio. Ah, eu não sei se esses 35 segundos ele vai aparecer, o que vai acontecer. Deixa eu salvar o jogo aqui. Ó, 15 segundos, eu não sei se esses 15 segundos ele vai... Não sei se ele vai embora nesse meio tempo. Deixa eu ver, galera, acho que eu tenho que trocar o filtro, né? Não. Ó, o tempo do Stalker ali passou, terminou, tá? Mas e aí? O que eu tenho que fazer? Me caiu em apuros, eu já encontrei, me caiu. As últimas ações não ocorreram bem, após retornar os explosivos, me caiu. Ficou preso, preciso de uma máscara de gás para retirá-lo de lá. Achei a outra máscara, sabe? Putz, ele vai aparecer aqui. E aí, você? Tem uma marcação lá, ó. Ficou preso. Cheio da China. E aí? Como é que eu saio daqui, cara? Mas você não tá sentado na outra sala? Estranho, eu não entendi agora. Eu posso convidar ele pro meu grupo, cara. Cara, ele é meio porra louca, mas... Já que eu tô com um dos personagens, um dos meus amigos, ele já tá desde o início do jogo. Acabei cometendo alguns erros, galera, referente ali ao manejamento da base. Então ele já tá puto da cara faz um tempo. Então eu preciso de alguém pra pegar recurso, né? Eu só tô com a Olga só pra fazer missão. Eu vou abrir o portal e você pode voltar à base. E bastante XP, né? Precisamos mais. Só temos aqui que tomar um negócio pra psique aqui. Antirradiação. Ah, aqui, ó. O álcool é bom pra psique ali. Nossa, vamos lá. Tem que chamar a atenção deles. Boa. Boa. Ah, F tomada. Beleza. Nossa, olha aqui, galera. O tiro arrancou a perna do cara. Caraca. Meu revólver tá foda aí. Beleza. Vamos ver onde é que tá aquela marcação que eu vi. Ah, marcação é dos guardas? Não. A marcação tá aqui em cima, ó, galera. Boa. Vim no local errado, mas... Peguei itens. Isso que importa. Mas, beleza, galera. Fizemos bastante por hoje. Vem embora, rapaz. Então, a gente sabe que nesse mapa, se a gente pegar uma lockpick, a gente consegue destravar uma porta ali. Muito provavelmente tem algum objeto importante. Escapamos do Stalker. Tivemos bastante ação ali, maçando aqueles monstros. E conseguimos recrutar mais um agente aí pro nosso grupo, que é o Mikhail. Um pouco... Um pouco... Meio porra louca ali, mas eu acho que ele... De certo modo, pra ele ser um militar também, eu acho que ele vai conseguir auxiliar a gente. Principalmente ali que ele mostrou que ele manja essa parte de informática, né? Já é algo... Uma característica diferente dos outros personagens que a gente tem no grupo. Então, eu acho que ele vai somar. Vai somar. Então, eu vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Fui. E o grupo tá crescendo, galera. Agora tem quatro pessoas pra alimentar. Ó, nosso colega foi na Missan, conseguiu abrir três pães. Então, são os três pães ali que vai suprir todo mundo. Já é um adianto. Então, até o próximo vídeo, galera. O grupo tá, ó, bombando. E não esqueçam, galera, tem o nosso canal parceiro de Xion, que também tá fazendo uma série de Chernobylite. Ele tá bem mais avançado que eu. Mas é interessante ver os vídeos dele pra ver as diferenças de escolhas. Então, muito provavelmente vocês vão ir lá e o grupo dele é diferente do meu aqui. Ele não recrutou os meus personagens. Pode ser que ele tenha feito as missões de modos diferentes. Isso é bem bacana. Bem que tá aqui na descrição. Não esqueçam de curtir também a página da Stalker Brasil. No Facebook. E venham saber mais de Stalker, Chernobylite. Tudo quanto é game de mundo pós-apocalíptico. Esse é o nosso foco. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.